Perdi você Seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria O meu viver não tem mais razão Até meu sol não tem mais calor Eu vivia feliz, pois tinha você E me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando onde estará Tem tempo, amo, de quem será De que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Eu sonho toda noite E ela quer me ver As brigas que tivemos Vou esquecer Quantos aí que vivem Sem ter ninguém pra amar Eu tenho alguém que eu amo E diz que quer voltar Vou buscar meu amor Eu vou Vou buscar meu amor Eu vou Vou levando uma flor De presente Vou buscar meu amor Eu vou Vou buscar meu amor Eu vou Vou levando uma flor De presente Eu toda noite penso No que, no que eu fiz Só vi ter paz na vida Quem é feliz Se eu brinquei com ela Foi por ciúme, eu sei Ela esqueceu de tudo Ela esqueceu de tudo De tudo que eu falei Vou buscar meu amor Eu vou Vou buscar meu amor Eu vou Vou buscar meu amor Vou levando uma flor De presente De presente Vou 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 E noite na cama, eu fico pensando Se você me ama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando E noite na cama, e quando? De dia eu faço graça, pra não dar bandeira, não deixo você ver De dia tudo passa, como brincadeira, por longe de você Por onde você mora, parece demora, por hora não vou ter coragem de dizer Mas há de haver a hora, se você for embora De noite na cama, eu fico pensando Se você me ama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando E noite na cama, e quando? De dia eu faço graça, pra não dar bandeira, não deixo você ver De dia tudo passa, como brincadeira, por longe de você Por onde você mora, parece demora, por hora não vou ter Coragem de dizer, mas há de haver a hora Se você for embora, agora De noite na cama, eu fico pensando Se você me ama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando De noite na cama, eu fico pensando Procurei encontrar a razão Por que você se foi, e sem dizer ao menos um adeus Homem volta, mas não vejo Seu rosto, seu olhar, não tenho seu beijo Hoje eu vou curar, meu coração E de tanta dor, não quer bater Não há ninguém, que sofra tanto Por quem me abandonou Tudo eu já fiz Pra esquecer Que eu gosto tanto De você Quero curar Meu coração Que já não quer bater Procurei encontrar a razão Por que você se foi E sem dizer ao menos um adeus Olha e volta, mas não vejo Seu rosto, seu olhar Não tenho seu beijo Hoje eu vou curar, meu coração E de tanta dor, meu coração E de tanta dor, não quer bater Não há ninguém Que sofra tanto Por quem me abandonou Tudo eu já fiz Tudo eu já fiz Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Lola Vivo triste neste mundo Tô sozinho Eu só quero, eu só quero Seu carinho Você nem lida Você sabe como dói uma saudade Ao seu lado eu terei felicidade Não me abandone Lola, Lola, minha amada Sem você eu não sou nada Não me deixe nunca mais O seu amor é tudo Que eu mais necessito Já não tenho alegria Minha vida é tão vazia Diga se você me quer Não posso mais viver Assim sem ter ninguém Lola Eu preciso ouvir uma palavra amiga Mesmo que já não me ama Você diga Preciso ouvi-la Lola Hoje sei que eu já fiz Muita tolice Dou valor a tudo Que você me disse Você bem sabe Lola, Lola, minha amada Sem você eu não sou nada Não me deixe nunca mais O seu amor é tudo Que eu mais necessito Lola, Lá, Lá, na, 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 na Lar, Lola, lá, na, 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 na Vivo triste nesse mundo tão sozinho Eu só quero, eu só quero Seu carinho Você nem lida Lola Você sabe como dói uma saudade Ao seu lado eu terei felicidade Não me abandone, tô lá Vivo triste nesse mundo tão sozinho Eu só quero, eu só quero o seu carinho Você nem liga, tô lá Se as malabras que aprendi não dizem Como é você Por mais que eu explicar Ninguém vai me entender Só pra ser de quem precisa amar Já não sou mais eu Por mais que eu explicar Ninguém vai me entender Enquanto amor Correr sabendo onde vai Pisar no verde Ao Deus dará Se tivermos um só tempo ontem Hoje e amanhã Da vida sempre igual Jamais me cansarem Se o mundo se lembrar Que tudo tem que ter o fim Pra sempre um dia a mais Vou rezar e pedir Se houver uma estrela Que queira brilhar Por nosso amor Iremos até lá Iremos até lá Conseguimos que esquecer Pois eu pensei Que não é verdade Embora viva estar longe de mim Butterfly Butterfly My butterfly Sabes bem Que eu voltarei Butterfly My butterfly Junto a ti eu ficarei Nosso amor Ninguém vai destruir Não existe um amor Grande assim Grande assim Pode o sol congelar E a lua não brilhar Que eu te amarei Até o fim Butterfly My butterfly Butterfly Sabes bem Que eu voltarei Butterfly My butterfly My butterfly Junto a ti eu ficarei Sempre foi Será nosso amor A razão que eu achei Pra viver Nunca mais Nunca mais Vou pensar Nunca mais Que o troteiro virá Querer O teu carinho Me roubar Butterfly My butterfly My butterfly Sabes bem Que eu voltarei Butterfly My butterfly Junto a ti eu ficarei Butterfly My butterfly My butterfly My butterfly Sabes bem Que eu voltarei Butterfly Liza 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 eu te adoro Só teu amor faz feliz Meu coração Liza Liza eu te adoro Só teu amor Só teu amor faz feliz Meu coração Eu não quero te perder Liza Liza Tchau Lá 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 Eu não quero te perder Oh, Lisa Se me deixares Sei que morrerei Outro alguém igual a ti Não encontrei Eu sou feliz contigo, Lisa Lisa, eu te adoro Só teu amor faz feliz Meu coração Oh, 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 Lisa Tchalalalalala Eu não quero me perder Lisa, tchalalalalala Eu não quero me perder Lisa, tchalalala Lisa, tchalalala Lisa, tchalalala Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Ele instantou a ilusão E frequentou meu coração Não fui eu Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer Leve os brinetes com você Me zangou Por isso agora Deixa estar Deixa estar Eu vou entregar a você Por isso agora Por isso agora Deixa estar Deixa estar Eu vou entregar a você Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem distratou a ilusão E frequentou meu coração Não fui eu Não fui eu Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer E vá tratando de esquecer Leve os brinetes com você Me zangou Por isso agora Deixa estar Deixa estar Eu vou entregar a você Por isso agora Por isso agora Deixa estar Deixa estar Eu vou entregar a você Por isso agora Deixa estar Deixa estar Eu vou entregar a você Se da vida queres ganhar Um conselho eu quero te dar Amar sem nada esperar Oh oh Ah ah Só assim tu conseguirás Oh oh Ah ah Por que nasceste para lutar Se não te deixam ficar pra trás E o segredo é trabalhar E dos problemas não lembrar Por que nasceste para lutar Se não te deixam ficar pra trás Se não te deixam ficar pra trás O teu dia um dia virá Oh oh Ah ah Certo a saber caminhar Oh oh Ah ah Quem corre vai se cansar Talvez Talvez Se Deus quiser Se Deus quiser Os momentos de felicidade e amor Verás Que apesar Que apesar de errar Sempre quis teu amor E jamais te esqueci Verás Que eu não sou mais feliz Que eu não sou mais feliz Que eu não sou mais feliz Tão distante de ti Vem pedir teu perdão Talvez Talvez Me perdoes Se Deus quiser Me regresses Se Deus quiser Ao meu lado Como aquela vez Meu bem Talvez Talvez Tu entendas Se Deus quiser Se Deus quiser Não esqueças Se Deus quiser Os momentos De felicidade e amor Verás Que apesar de errar Sempre quis teu amor Sempre quis teu amor E jamais te esqueci Verás Que eu não sou mais feliz Tão distante de ti Vem pedir teu perdão Música Verás, que apesar de errar, sempre quis teu amor, e jamais te esqueci. Verás, que eu não sou mais feliz, tão distante de ti, me impede teu perdão. Talvez, me perdoes, se Deus quiser, me mereces, se Deus quiser, ao meu lado, como aquela vez, meu bem. Talvez, tu entendas, se Deus quiser, não esqueças, se Deus quiser, dos momentos de felicidade. Eu quero ver Você e eu e toda a nossa gente se abraçar Eu quero te abraçar Eu quero ver E a gente eu quero ver Passando na calçada, ver crianças a brincar Eu quero ver E a gente eu quero ver Nos campos e cidades, alegria, quero encontrar Não quero ver Não quero ver Não quero ver O choro atrás dos rascos que você deixar O conflito dominar as novas gerações O desamor e a tristeza em tantos corações O desamor e a tristeza em tantos corações Só o amor constrói Só o amor constrói Por favor, cante uma flor Pra florir nosso país Quem destrói a paz Não verá jamais Irmão feliz Só o amor constrói Por favor, cante uma flor Pra florir nosso país Quem destrói a paz Não verá jamais O desamor e o rascos que você deixar